Eu não vou embora Eu não vou embora You don't make me feel Like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you love and love Like I'm the only one who knows your heart Only girl in the world Oi meus amores, como é que vocês estão? Passando pra desejar boa noite pra vocês E pra avisar que eu também vou tomar minha melatonina Que eu tomo todos os dias antes de dormir E eu super aconselho também Quem tem dificuldade de dormir, tomar melatonina Beijo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till I rise Me You will never be alone